Música Basicamente a música representa tudo pra mim, pra ser sincera. Uma superação de grandes dificuldades e grandes problemas. Algo muito importante, porque foi através dela que eu descobri um hobby, e foi influência dos meus avós, dos meus tios. Demonstrar todas as minhas emoções quando eu estou feliz, eu ligo um som bem alto, com uma música bem bombante. Porque eu passei por uma crise de depressão uns anos atrás, e foi a música que me tirou desse buraco. Música Na verdade, a Maiko foi o segundo instrumento que eu tive. Através dele eu comecei a estudar guitarra, porque antes disso eu tive violão, mas foi através da guitarra que eu comecei a me dedicar mais. Ela me ajudou a despertar essa vontade musical que eu tive desde muito cedo, desde quando eu era criança. Eu devia ter uns sete anos quando meu avô me deu esse violão aqui, e ele comprou ele pra ele, e usou muito tempo, e depois ele me deu. E aí eu pedi aos meus pais pra comprarem o violão pra mim, e minha avó mais do que depressa aproveitou essa oportunidade, porque era o sonho dela, eu vi a neta tocando, porque ela sempre achou lindo a mulher, tocando o instrumento. O primeiro violão que eu tive pra tocar profissionalmente foi esse Maiko. Desde então ele faz parte da minha vida. Um fato marcante? Tem um sim. Me lembra que vem à minha cabeça sempre que eu vejo meu violão. Assim, não é uma história muito minha. Tem uma história que me deixou meio assustado, né? Foi uma vez que tínhamos som para tocar num festival, a gente tava tocando, tava tocando com a minha banda, aí do nada subiu um maluco meio bêbado no palco, e pegou meu violão e derrubou ele no chão e quebrou o tampo. O avô tinha muita vergonha de tocar, e a gente decidiu tocar na festa de família, no Natal. Eu toquei com a minha tia. Me lembro muito de quando eu era bem criancinha, do meu avô sentando assim na sala pra tocar esse violão pra mim, e o meu tio e o avô tocando sanfona. Eles ficavam assim a tarde inteira, e eu ficava lá maravilhada, sabe? Vendo ele, e pensando, nossa, eu quero tanto saber fazer isso um dia. Um dos meus amigos, assim, eu quero ver essa guitarra, posso lá ver? Fui lá e pegaram a birabag, olharam a guitarra, mas não fecharam a bag, colocaram lá dentro. Aí eu fui embora, levantei a alça assim, a guitarra caiu, e deu uma leve pancada atrás aqui, até tinha trincado aqui, mas me deixou assustado. Mas depois que eu vi que eu não tinha abalado nada no som e na estrutura dela, eu fiquei mais tranquilo. De repente eu vi que ele tava no chão com o tampo quebrado, e a gente precisava terminar o show. A gente foi nos bastidores, passamos uma cola super bonda, passamos uma fita isolante, e continuamos tocando, tocamos o show pra frente. Ah, eu sei qual é. Ah, você podia vir aqui, né, tia, dar uma palhinha pro pessoal. Hoje era dia de eu estar nos bastidores, mas tudo bem. Foi a música Dança na Chuva, do Fernandinho. Foi Wish You Were Here, do Pink Floyd. É, que país é esse? O legal é isso, porque a música, ela aproxima gerações, ela traz sentimentos, desperta, e sou suspeita pra falar, né, porque eu respiro música e acho que música é tudo mesmo, né. Vamos dar uma palhinha do que a gente tocou naquele dia? Você canta comigo? Canto. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar... Não, que legal, eu tô chorando. Eu tô emocionada. 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 Eu tô emocionada.